Música Um final de semana animal. É isso que a Jando Atmosfera traz pra você. E é isso que vai representar o Encontro Pet Master 2018 que acontece neste domingo, da 1h às 6h da tarde, aqui no Master Hipermercados da Avenida 7. Mas é um encontro muito especial com muitas novidades. Antes de eu contar tudo isso pra você, fique com as dicas das festas da sexta-feira por toda a região. Banda Ecos e DJ Cachorro Grande no Clube da Saudade a partir das 9h da noite. A Frente Brasil Popular do Alto Uruguai realiza a estreia do filme documentário O Galo Missioneiro, a trajetória de um miliante. Em Erechim, às 7h da noite, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim. Festival de Teatro, âmbito regional, às 7h30 da noite, Espetáculo Adulto, Como Matar um Playboy, do Grupo Selenita, com a direção de José Claudio Passarini, do Grupo de Maximiliano de Almeida. O evento será às 8h30 da noite, no Centro Cultural, 25 de julho. Palestra Única Revolução Possível, Os Caminhos para o Equilíbrio Emocional, Transformação Pessoal e Autoconsciência, às 7h30 da noite, no Auditório do Garra, em Erechim. Teatro na Universidade Federal, Apneia, Mantenha o Silêncio, a peça começa às 7h da noite. E o ponto alto deste encontro será o show da Patrulha Canina, e a presença do biólogo e apresentador Richard Rasmussen. Outra grande atração do evento também será o Desfile Pet, que você já pode garantir a sua inscrição no Balcão de Informações da Rede Master. Fique com o sábado, porque daqui a pouco eu conto mais para você. Final de semana das mulheres no Clube da Saudade, com a banda 5ª Avenida Brasil e banda Navesom. A festa começa às 11h da noite. 32ª Comenda do Imigrante, do Clube do Comércio. A festa está marcada para iniciar às 8h da noite, seguida de jantar e baile às 11h da noite. O traje é social e a animação é da banda Eletro Baile. 3º Café Contemporâneo da Sociedade Cantinho da Luz de Erechim. Das 4h da tarde às 7h da noite, na sede da entidade. 2º Festival Holístico da Primavera. Às 11h da manhã, abertura com bazar. 3h da tarde, yoga, dança circular e power yoga. Pretinho básico ao vivo na URI de Erechim, neste sábado, às 9h da noite, no Centro de Eventos da URI. Costelão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bela Vista, às 8h da noite, no Salão Comunitário. A animação vai ser de Odair César e Adelar. O 2º Encontro Pet também vai contar com a presença especial das zombies aqui da cidade de Erechim. A ONG SOS Animais, a ONG Bicho Vadil, que vão proporcionar as adoções conscientes. Ou seja, você que não tem um grande amigo na sua casa, vai poder realizar essa adoção e levar o grande amigo pra casa aqui no Encontro Pet do Master. Também vai ter a presença dos cães do Projeto Super Patas, que todo mundo conhece. Eles vão estar aqui pra você prestigiar, tirar foto e fazer aquele carinho todo especial. Dá uma olhada nos eventos do domingo, porque daqui a pouco eu volto com mais novidades. Encontro Pet Master, às 2h da tarde, no estacionamento do Master Sonda Shopping. O evento vai contar com a presença do biólogo, aventureiro e apresentador Richard Rasmussen. Domingo também é dia do tradicional bailinho do Mosaico Pub, no palco Lucas e Edu, e o DJ Residente Renan Bertotti, a partir das 8h da noite. Tem também o tradicional matinê no Círculo Operário de Erechim, a partir das 6h da tarde, com a animação do DJ Leandro Costa. E no Cinema do Master, segue em cartaz Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, com sessão às 2h da tarde. Tá tudo indo de acordo com o plano. Também tem uma quase dupla, às 4h20. Dirigido por Marcos Baldini, com Cauã Raimond e Tata Werneg. E a estreia de Mega Tubarão, às 6h20 e às 15h para as 9h da noite. No dia 5 de setembro tem A Freira, com a estreia às 15h para as 9h. A comunidade também vai poder adquirir produtos especiais para o seu pet. E é claro que eventos do Rio Grande do Sul não podem deixar de ter a tradicional mateada. Só que desta vez é com a erva mate Master e você pode trazer a sua cuia e térmica, que a erva estará à disposição. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Traga a sua família e o seu melhor amigo e venha passar o domingo no Master Hipermercados. Bom final de semana e até semana que vem com mais agenda para você. Se você gosta de pet, não pode perder o encontro Pet Master 2018. Olá pessoal, eu Richard Rasmussen estarei no dia 2 de setembro, domingo, em um mega evento em parceria com o Master Supermercado em Erechim. Vou estar tirando foto, dando autógrafos, tudo a partir das 13h até as 16h. E logo após minha partida, vocês ficam com a apresentação da Patrulha Canina. Venha, eu garanto que vai ser uma baita festa. Se você gosta de pet, esse encontro é pra você. O carro que você procura há tempos, agora vai ser seu. A Trentin Automóveis selecionou vários modelos das linhas Popular e Top e flexibilizou as negociações. O modelo dos sonhos cabe no seu orçamento. Vem até a loja, na Rua Alemanha e negocie conosco. A Tка Waste. A TK. Vamos pela lastra, em um vídeo kom Germany.